Olá meus amigos, eu estou passando aqui nesse lugar onde tem uns girais, não sei como é que pronuncia correto e aqui são folhas da planta do fumo, a pessoa colheu, colocou aqui para secar para depois seguir o processo para a fabricação do cigarro ou do fumo comum mesmo olha ali, interessante, tem bastante e como eu nunca tinha visto com essa facilidade que eu estou vendo agora eu resolvi registrar para vocês, olha lá, certo? então para os que não conhecem como seca a folha do fumo, eis-me aqui mostrando para vocês a gente vai viajando, vai vendo e vai se interessando pelo assunto gostei